Agora, pros amantes da música e principalmente da disco dos anos 60, 70, 80, olha que encontro que vai ter em Poljo Alegre, hein? Imagina só! As bandas Abba e Bidiz juntas! Pois é, vai ter esse tributo no Teatro Municipal de Poljo Alegre no próximo sábado, às 8 horas da noite. Esse espetáculo foi criado pela NN Produções Artísticas, um dos integrantes da produtora, faz parte, inclusive, das duas bandas, e ele pensou assim, como o Abba e o Bidiz faz tanto sucesso, que tal a gente unir um espetáculo só, como se fossem as duas bandas se encontrando, fazendo uma apresentação? Pois é, esse espetáculo que foi montado e estará em Poljo Alegre no sábado, às 8 horas da noite, imperdível, no Teatro Municipal aqui de Poljo Alegre. Os ingressos já estão à venda pelo site de Mega Bilheteria e também ali na loja Óticas Diniz, no centro de Poljo Alegre, você pode adquirir o ingresso, viu? Tem meia entrada a partir de R$ 75,00 na Mega Bilheteria, tem os ingressos antecipados a R$ 90,00 e a inteira por R$ 150,00, que vai ser lá na bilheteria, tá bom? Então, adquira seu ingresso, mais detalhes na matéria que a gente já está publicando em terradomandu.com.br, para você não perder esse espetáculo. A dica que a gente dá é, como é um espetáculo muito bom, essas bandas aí que fazem esses tributos, tanto a banda Abba como a Abidiz, são referência no quesito tributo e tem mais de 500 apresentações Brasil afora, então, com certeza, é um espetáculo muito procurado. Então, se você, meu amigo, minha amiga, está afim de ir, dá um programa bacana desse para sábado à noite, já garanta seu ingresso, já, tanto pelo Mega Bilheteria ou na ótica de Disney's, não vai deixar para sexta-feira ou comprar na porta, não, que pode dizer que você fique sem, porque o Teatro Municipal aqui de Pouso Alegre tem capacidade para 370 lugares, então, logo lota, viu? Bom demais. Bom demais. Bom demais.